A Secretaria de Administração Penitenciária investiga como a ex-deputada Flor Delis teve acesso ao celular encontrado dentro da cela no presídio onde está detida na zona oeste da cidade. Lembrando que Flor Delis está presa, acusada de ser mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. A repórter Michele Maia tem os detalhes ao vivo da capital fluminense. Bom dia, Michele. A ex-deputada admitiu o uso do aparelho? Oi, Zucateli. Bom dia para você e para todos. Sim, a ex-deputada federal Flor Delis admitiu que usou o celular dentro do presídio para falar com o namorado. A polícia abriu um processo e ainda está investigando como ela teve acesso a esse aparelho. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, quando ficaram sabendo do caso, Flor Delis foi levada imediatamente para o isolamento, mas, por recomendação médica, ela teve que voltar ao convívio com as outras presas. O advogado de Flor Delis disse que ela usou o aparelho uma única vez e que foi pega em uma vistoria logo depois. A polícia agora quer saber qual o conteúdo das mensagens trocadas entre a ex-deputada e o namorado, o produtor artístico Alain Soares. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. A polícia agora quer saber qual o conteúdo das mensagens trocadas entre a ex-deputada e a ex-deputada.